E passamos à final de Juvenis, na pista número 9 do Sporting Rafael Godinho, na pista 8 do Clip Teams António Pires, na pista número 7 do Porto Francisco Martelo. Na pista 6 do Sporting de Aveiro Tiago Brandão, na pista 5 do Porto Duarte Ferreira, na pista 4 do Foca Quinta da Lixa Leonardo Moura, na pista 3 do Náutico de Leiria João Francisco, na pista 2 da Física Torres Vedras André Ramos, na pista 1 da Portinado Dário Oliveira, e na pista 0 da Algés Francisco Santos. 1 da Portinado Dário Oliveira Na pista número 4, o que de manhã já foi o melhor do Juvenis em 26-38, mas muito próximo ficou Duarte Ferreira com 26-39, apenas um centésimo. Mas agora o nadador do Foca parece estar a ser mais dominante nesta final de Juvenis, mas numa prova de 50 metros tudo terá a ver com a chegada. Aqui está 26-24, vitória para Leonardo Moura do Foca Quinta da Lixa. Na segunda posição ficou João Francisco do Náutico de Leiria, terceiro lugar para a pista número 6, para Tiago Brandão, Sporting de Aveiro com 26-61.